Gestante pode fazer drenagem, doutora Bel? Claro que pode, gente! Confira no vídeo de hoje quais são as principais contra-indicações para tal. No vídeo anterior, a gente falou sobre inchaço, sobre retenção de líquidos e eu até comentei sobre a realização de drenagem linfática na gestação. E você pode realizar a drenagem desde o início da gestação. Então, tem pessoas que já tem o hábito de drenar, faz uma, duas vezes por semana e ela pode manter esse hábito assim que descobre a gravidez. Algumas pacientes, pelo contrário, não tinham o hábito de fazer a drenagem e agora que estão gestantes e começam a inchar, perguntam Doutora, posso fazer drenagem? Posso usar meias? A partir de quantas semanas? Normalmente, a gente indica a drenagem depois da 17ª, 18ª semana, que é quando a paciente começa a inchar. Existem algumas contra-indicações, como por exemplo, se a paciente tiver com alguma dor muito importante, se ela tiver com uma lesão no local, se ela tiver alguma doença que ataque o sistema imunológico, como por exemplo, uma gripe ou até um lúpus, enfim, qualquer coisa que possa acometer o sistema linfático, que são os gânglios da paciente. Então, se a gente pensar num cenário em que a paciente não tem nenhum problema desses, ela pode realizar semanalmente a drenagem linfática. E claro, né? Sempre com um profissional especializado em gestantes, porque a gente tem produtos liberados na gestante e contra-indicados na gestante. Então, aquelas pacientes que estão grávidas devem usar produtos mais naturais, mais veganos, à base de ervas e evitar alguns produtos com algumas químicas, assim como alguns pontos, principalmente aqui na lombar, devem ser evitados. Então, a primeira dica é que seja com um profissional especializado e que tenha avaliação do seu obstetra. Se você não tiver nenhuma dessas contra-indicações, use a abuse da drenagem. Além de melhorar a circulação, melhorar o retorno venoso, reduzir o inchaço e as dores, ainda relaxa bastante, não é mesmo? Ainda relaxa bastante, principalmente no final do dia. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, dá um clique aqui, se inscreve, que toda semana eu trago dicas bacanas pra vocês gestantes.